Senhor Jesus, se eu tô aqui é permissão do Senhor, meu Deus Ele que vai apertar? Ai, te amo Ai, puta que pariu Ai, que merda que eu fui fazer Ai, eu me arrependo Eu te amo Também te amo Sim, te amo Tchau Meu Deus do céu O que que você quer dizer? Que pariu Meu Deus do céu Deus, eu te amo Deus, eu te amo Perdoa, Senhor Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu achei de boa, tá? Pai, qual que você achou pior? Eu acho que foi quando foi lá no top e caiu Porque na ida foi de boa Não, mas do céu, o primeiro é esse? Eu acho que o primeiro foi pior, tá? Ah não, esse aqui eu acho que É porque esse aqui foi rapidinho Vamos de novo, vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo Ai, Jesus amado Eu quero ir de novo Eu quero ir de novo Meu Deus do céu Será que tem desconto se for de novo? Loucura, loucura Será que tem desconto se for de novo? Loucura é demais Vai, Junho, volta Levanta Levanta Caramba, eu vi só um direção Clebe, é loucura, tá? Eu quero ir de novo Mano, é loucura Mais louco de novo Mais louco de novo Eu quero de novo, eu amei Cara, é loucura É um impulso, parece que você vai sair É sério, pai Eu vou te contar a verdade Pai, eu vou te contar a verdade Eu tô aqui tremendo, olha aqui, ó Tô tremendo Eu tô ali, ó Emetario Certo